Fala aí pessoal, eu sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudo do mini índice no dólar. Começando aqui com o mini índice, rapidinho aqui com ele, ultrapassando esse ponto amanhã, tá? Temos o preço buscando esse ponto, ele pode consolidar nessa região aqui, tá? Buscar o fundo e ficar consolidado nessa região, tá? Continuando esse movimento, não ultrapassando esse ponto aqui, acumulando aqui, queda, busca o fundo ou pode continuar buscando a mais aqui, o fundo aqui, tá? Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade aqui, mercado continuar a tendência, rompendo a tendência aqui, ele pode também começar aqui, testando aqui, demorar e vir buscar esse ponto aqui, aí depois voltar nessa região e buscar uma alta, tá bom? Outra situação, abriguepado, ele pode abriguepado já nesse ponto aqui, buscar acima e voltar a cair, onde pega vocês todos no contrapé e cai bastante, tá? É outra situação, ok? Isso para o mini índice, tá? Observe os pontos, galera do EAD, observe nossos pontos sempre, tá? Calibre o seu gráfico aqui, de acordo com os nossos pontos e se prepare para amanhã. Vamos dar uma olhada no dólar. Antes de começar o dólar aqui, peço que se inscreva no canal, se você é o iniciante aqui ou no canal, eu tenho vídeos exclusivos aqui para você aprender um pouco mais, entender o mercado e tal. Entra, vai ter as playlists aqui na descrição do vídeo, tem sobre corretoras, sobre forex, sobre nossos grupos de estudo com material gratuito. Mas agora é sério, você perdeu dinheiro hoje, você fica perdendo dinheiro diário, diariamente, todo o tempo, tentando sonhar com uma coisa que você acha que é simplesinho e que você vai dar conta. Muita gente está dando conta, só que está dando conta, depois isso dá um ano, sete meses, oito meses, direto para dar conta só com os vídeos básicos e depois de entrar no EAD ficar uns três, quatro meses. Se você não quiser perder tempo ou não perder tanto dinheiro, mas isso aqui eu vou falar para vocês para tentar sim, como eu tenho muitos e-mails para responder, cara, não tem condição de você querer aprender e ter um resultado de um cara muito bom, que estudou muito, sendo que você entrou no mercado agora e não sabe nada. Você tem que estudar, ou assiste todos os vídeos ou entra no EAD, o link está aqui embaixo. A escolha não é minha, o julgamento também não é meu, você faz o que você quiser. Agora, só tenha consciência que você é verde no negócio, você tem que amadurecer para o negócio. A gente não pode ser inocente, querer entrar no mercado, porque cara, eu recebi um monte de e-mail de gente que veio de outras técnicas e não sei o que, reclamando de tudo. Vocês não sabem o que estão vendo no mercado, por isso vocês tomam um pau. Por isso que todo dia a gente ganha e os caras novos não ganham, por quê? Porque a gente tem uma certa experiência, habilidade, saber o que está acontecendo. Hoje, eu falei na minha sala lá do EAD, o link está aqui, o primeiro link. Falei, galera, depois do almoço, fica de fora, se você não entrou em tal ponto aqui, não entra mais. Se você não entrou aqui, não fez tal coisa, não entra mais, acabou, já era. Você não tem que entrar na operação para perder dinheiro. Agora, a galera que está fora, fica insistindo até perder um monte de grana. O desespero de você querer fazer grana o tempo inteiro, de qualquer jeito, em qualquer lugar, não vai encaixar, não vai funcionar. Então, se você ficar insistindo com isso, você pode entrar numa derrocada, numa coisa errada, que você vai cavar um buraco em vez de você ter a solução do seu problema. A solução está na sua grana, que você faz todo dia. Não é gostoso? Cara, eu posto esses vídeos da rotina, essa é a minha rotina. Essa é a rotina para quê? Porque eu tenho uma galera que está comigo, muita gente que está comigo. Então, essa galera quer ver, eles aprendem, porque eles estão recebendo conteúdo todo dia. Eles estão recebendo, sendo bombardeado de conteúdo, mercado ali, você falando, falando. A galera vai evoluindo muito rápido. Agora tem que ter, você que está chegando novo, você que está vindo, você que está entrando em AD hoje, você que vai entrar, entra para estudar, entra para aprender e vai ouvindo, ouve um pouco mais. Você que quer entrar, entra para estudar. Você que está perdendo, para de perder dinheiro, cara. Para de, não tem milagre. Em qualquer lugar que te prometeram milagre, você nunca ganhou. Não existe milagre, é estudo, estudo, para aprender. Por que a gente se dedica, mostra aqui o tempo inteiro, tá? Vamos para cima, vamos estudar, tá? Se não, cara, fica com a sua ideia e, cara, faz o que você quiser, só não chora, não manda e-mail chorando não, cara. Porque é feio gente chorar, sendo que não está preparado para fazer o negócio. Não está sabendo o que está fazendo, quer insistir, quer achar que é capaz de fazer sozinho. A gente pagou treinamento para caralho, curso para caralho, fiz coisa para cacete. Passo tudo o que eu faço para a galera, só que eu nunca fiz no Brasil nada. Passo tudo para vocês, para quê? Para vocês ganharem esse tempo, cara. Senão vocês vão levar o tempo que todo mundo leva, que é muito tempo para aprender a ganhar dinheiro. Mas façam o que vocês quiserem. Eu só acho o seguinte, não adianta ficar perdendo todo o dinheiro e depois procurar ajuda, tá, pessoal? Ou ficar andando, procurando, procurando, depois cair dentro do EAD e falar Nossa, que maravilhoso, agora estou ganhando dinheiro. Isso é burrice, tá? Então aprende, entende, tá? A gente faz o máximo possível para a galera conseguir. Aí logo, para o ponto XG da coisa, né? Mas... Vocês são... Vocês no meio do caminho, vocês são ludibriados. Um monte de fantasia. Então, vocês gostam de fantasia, não é aqui o seu lugar, tá, pessoal? Aqui a gente vai estudar, vai aprender, vai começar a ganhar dinheiro, vai perder pouco, vai definir plano, vai fazer tudo. Tá bom? E vamos aqui para o dólar, tá? O que a gente tem no dólar? A gente pode ter uma continuidade de queda. Nosso alvo do swing trade começou aqui, né? Nosso alvo do swing trade começou aqui. Inclusive, a gente desenhou um dia antes esse movimento todo, tá? A gente tem um alvo aqui. Inclusive, ele pode cair a partir desse ponto também e continuar a queda, tá? Continuar a queda. Caso ele não respeite isso, caso ele não respeite isso, ele pode abrir guepado nesse ponto aqui, lateralizar aqui, acumular um pouco aqui, cair aqui e depois vir buscar esse ponto. Mais ou menos nesse sentido, se ele abrir normal aqui, se ele abrir normal aqui nesse ponto e romper esse ponto aqui, ele pode romper, buscar uma alta aqui, ficar trabalhando aqui. Pode até vir aqui, ó, nessa região aqui, trabalhar um tempo aqui e depois vir buscar abaixo ou buscar esse ponto e voltar a subir, tá? A gente vai acompanhando com vocês, né, Adê? Tá? Então, a gente vai estar atento a todo o movimento. Isso se ele romper aqui, não romper a linha de tendência, alvo e pode ter continuidade, tá? Restou alvo, lateralizou, não ultrapassou esse ponto e a gente continua a queda, tá bom? E é isso aí, pessoal. Ou vamos consolidar, ou vamos consolidar, ou a gente vai desse ponto buscar mais a alta, ou segue a tendência aqui e vamos com ele, tá? Por enquanto, a gente está esperando esse alto swing trade, entrada cravada aqui. Quem estava na sala viu, inclusive eu fiz um desenho na sala aqui, desse movimento da queda aqui, que ele despenca mesmo. E já deixei marcado nossos pontos aí. Galera, vamos estudar, vamos pra cima, deixa o like, tá? Comenta alguma coisa aí, tá? No vídeo aí. E não seja mais um perdedor, cara. É triste, cara. Todo dia, perdedor e perdedor, falando, dando opinião. Todo dia é a mesma história. E aqui, o day trade, todo dia você vai ter que incorporar, entender o mercado, incorporar seu plano. Você pode estar com o seu mês maravilhoso. Um dia, dois dias, destrói você. Destrói por quê, cara? Porque aqui a gente tem que ter muita humildade, cara. A gente tem que ter muita tranquilidade. Tem que ter muita paciência na hora de operar. Tem que ter muito entendimento na hora de a gente abrir nossa ordem. E às vezes a gente tem que ter muita agilidade, muita rapidez e muito discernimento pra estopar. Tudo isso faz parte da dinâmica do trailer. Vocês ainda não têm essa dinâmica. Vocês ainda são aquela criança. Quem tá chegando no mercado é uma criança que tá andando numa bicicletinha com rodinha ainda. Aliás, tá começando a querer dar os primeiros passinhos nessa bicicletinha. Então, entenda que você tá começando. Esse negócio é simples pra abrir conta. É simples pra você entrar e tal. É simples pra você acompanhar a gente ali na sala. Não entre na sala achando que você vai chegar. Vou chegar e vou detonar. Não. Você vai entrar e você vai aprender. Você vai entrar e você vai ver. Porque você, às vezes, tem um defeito. Muita gente é rápida pra pegar as coisas. Outras pessoas demoram um lapso de tempo. Cada um é diferente do outro. Não existe assim. Só porque a gente tem muitos cases de sucesso, não quer dizer que todo mundo vai bem. Tem pessoas que demoraram mais tempo pra chegar nesse sucesso. Tem pessoas que requer mais treinamento, mais empenho. Tem gente não. Tem gente que chega e fala, não, não entendi. É isso, isso, isso. Tem uma grana pra fazer o negócio acontecer. Então, tudo isso tem que ser compreendido, tá, pessoal? Vamos pra cima. E amanhã tem mais. Amanhã é dia de ganhar dinheiro, hein, pessoal? Vamos ganhar dinheiro amanhã. Valeu? Abraço. Toma cuidado com as porradas fortes do mercado. Se vier porrada forte amanhã, defina seu stop. Você que não está no EAD, defina seu stop, tá bom? Toma cuidado com porrada de uma vez no mercado e você tá contra a sua tendência. Valeu? Abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto